Qual é a seleção que vai vencer a Copa do Mundo? Escreve nos comentários. Esse é sem dúvida um dos maiores eventos esportivos que existe, e que junta países dos quatro cantos do mundo para disputar um dos maiores desafios de todos, a Copa do Mundo. Esse evento faz vários países pararem quase por completo, e inclusive o Brasil é um dos países com o maior número de vitórias desde a criação desse evento. Outro país que tem grandes chances de vencer essa Copa do Mundo na Rússia é Portugal, que inclusive já venceu a Eurocopa de 2016, um evento um pouco menor, mas que também é muito famoso no mundo. Portugal tem uma equipe muito boa, e sem dúvida, uma das maiores atrações é o famoso Cristiano Ronaldo. Esse jogador era considerado por muitos apenas como uma lenda no futebol, porém, recentemente foi adicionado um novo item no Fortnite, uma skin que é um pouco diferente das outras, e essa nunca tinha sido vista antes dentro do jogo. Mas que skins são essas que vão mudar completamente a forma como as pessoas jogam Fortnite? É isso que você vai descobrir hoje, jogadores da Copa do Mundo no Fortnite Battle Royale. Você quer ganhar um gift card de 100 reais da Google Play? E poder comprar o que você quiser é muito fácil e totalmente gratuito. Você só precisa apertar no like e se inscrever no canal, clicar no sininho e comentar Copa do Mundo Fortnite Intenso. E quanto mais você comentar isso, mais chances tem de ganhar. E uma dica importante, se você compartilhar esse vídeo com amigos, suas chances ainda dobram. Então, tá esperando o que pra ganhar o seu gift card de irado? E se você quer ganhar V-Bucks no Fortnite, é só comentar hashtag quero V-Bucks, que nos próximos vídeos podemos sortear muitos V-Bucks pra vocês. Mas se prepare, porque hoje você vai ver os jogadores da Copa do Mundo da Rússia 2018 dentro de Fortnite. Cristiano Ronaldo Cristiano tem apenas 33 anos de idade. Ele é português e joga na seleção de Portugal, além de ser o jogador mais cobiçado do clube espanhol Real Madrid. Ele também conta com um salário médio de aproximadamente 21 milhões de euros, o que dá cerca de 90 milhões de reais. E isso tudo em apenas um único mês. Já imaginou ganhar um salário desse? Mas o que isso tem a ver com o Fortnite? Essa semana, em comemoração ao World Cup, ou mais conhecido como Copa do Mundo, que está acontecendo na Rússia, o Fortnite adicionou várias skins, emotes e conteúdos exclusivos relacionado ao evento. O maior deles está no mapa do jogo, que é um gigantesco estádio de futebol que tem até mesmo um estacionamento perfeito pra você conseguir estacionar o seu carrinho de compras. Nele, é possível você jogar uma partida de futebol com seus amigos e ainda conseguir completar uma conquista totalmente secreta para o passe de batalha. O Fortnite também adicionou vários outros campos de futebol menores espalhados pelo mapa, e que quem tiver o passe de batalha vai conseguir completar algumas missões apenas jogando neles. E se você tiver V-Bucks, pode ainda comprar vários emotes com a temática de esportes, além de vários machados e paraquedas totalmente exclusivos da Copa do Mundo que o Fortnite adicionou. Mas o maior destaque vai para as skins incríveis que o Fortnite adicionou com os jogadores da Copa do Mundo, e todas elas são completamente personalizáveis com a camisa de cada país, e até dá pra escolher o número de cada jogador. Porém, uma dessas skins acabou chamando muita atenção de algumas pessoas, e essa skin é a do Cristiano Ronaldo. Apesar do Fortnite não ter falado diretamente que é o Cristiano Ronaldo, alguns sites já afirmaram com toda a certeza de que essa skin foi feita detalhadamente pensando no jogador, e se colocarmos a camisa de Portugal, as semelhanças ainda ficam muito mais evidentes. Além da skin do Cristiano Ronaldo, também foram adicionados de várias outras skins lendárias, e algumas parecem muito com os jogadores da Copa do Mundo na Rússia 2018, e tem até uma que é muito parecida com o Neymar. Infelizmente, nós não conseguimos descobrir quais foram os outros jogadores da Copa do Mundo que o Fortnite se inspirou, mas se você souber, escreve aqui nos comentários que podemos fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, contando mais curiosidades sobre o Fortnite e da Copa do Mundo na Rússia 2018. De qualquer modo, você pode comprar essas skins e colocar até mesmo a camisa com as cores do Brasil, e apoiar a seleção brasileira dentro de Fortnite. Para qual país você está torcendo na Copa do Mundo? Escreve nos comentários! Você quer ganhar um gift card de 100 reais da Google Play? E poder comprar o que você quiser? É muito fácil e totalmente gratuito, você só precisa apertar no like e se inscrever no canal, clicar no sininho e comentar Copa do Mundo Fortnite Intenso. E quanto mais você comentar isso, mais chances tem de ganhar. E uma dica importante, se você compartilhar esse vídeo com amigos, suas chances ainda dobram. O sorteio vai acontecer assim que o canal intenso chegar nos 150 mil inscritos. Então, já compartilhe esse vídeo porque você tem grandes chances de vencer. Assista os últimos vídeos e descubra um dos maiores segredos do mundo. É só clicar na tela, eu vou ficando por aqui. Até amanhã às 7 horas da noite. Tchau!